Começo aplicando a cola branca em toda a parte externa do sapato, espalho bem e aí com o tecido eu vou fazer o revestimento deixando sobras na parte superior e inferior. Agora é só fazer aí esses piques no tecido e ir fazendo o acabamento na parte de baixo. Na parte superior o mesmo processo. Capricha aí na cola e agora eu vou deixar secar. Esse já está sequinho e agora utilizando o EVA dobrado eu vou enrolar e cortar de um tamanho que dá pra colocar no sapato. Isso aí é sacola de mercado pra preencher essa base. Agora eu coloco o EVA, aplico cola quente dos dois lados e vou firmar bem. Vou fazer o acabamento com o fio trançado e aí na parte de baixo eu vou colocar uma flor de cetim. Agora já está pronto e eu vou colocar os anéis. Olha que charme que ficou! Olha que charme que ficou!